E aí galera, bom, agora a gente tá aqui já no fim do evento, tá todo mundo trocando de lugar, vamos lá galera, todo mundo da minha altura aqui ó E a gente vai falar o que a gente mais gostou hoje, beleza? Começando pelo Gordox É sério? Não, 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 pelo terror Nossa É Eu tive a oportunidade de jogar Star Wars Battlefront, cara, que jogo foda Eu joguei Dead Vision, David, nossa, muito foda, aí a gente jogou Dead Vision, se fodeu, então fala você, porque eu ganhei, eu só quero Ah, eu também ganhei, o meu time ganhou primeiro Não tem essa Não, mas o meu ganhou, o seguinte, Dead Vision tá zica demais, perdeu um pouco de grafo, mas a jogabilidade tá melhor do que eu tinha visto no trailer No, no estágio de Star Wars, mano No, no estágio de Star Wars, mano Como é que um idiota não vê um filme? O engraçado é que o maluco é um idiota, a gente tá gravando iluminação e tal Ele nem abaixou, velho A mula vem correndo, ele vem correndo, ele não queria atrapalhar, ele vem correndo É uma puta que pariu Pô, cara, mas a próxima vez pede pro seu tio passar por trás, terror O destaque pra mim hoje foi que eu subi naquela motinha do Luke Skywalker e não quebrou, velho Foi, ó, tem uma foto, cadê a foto? Liga pra mostrar a foto pra vocês, mano Paga a foto mesmo, doido Olha a foto aqui, ó Mostra aí, olha só a minha pose Olha aqui eu, mano, ó Se liga Não quebrou, mano Sou eu, caramba, aqui Eu espero que você entenda bem Eu não enxergo ninguém Pô, você saiu do bagulho do cara Ah, mano Ah, vai na moral, tudo saindo fora E aí, pra você, pra você Tem mais alguma coisa pra contar? The Division é foda E é isso A gente tá fazendo uma puta propaganda pra esse jogo sozinho, né Mas tem mais um, galera Mortal Kombat, filma ali, ó Mostra ali pra galera o Mortal Kombat O Mortal Kombat, campeonato de Mortal Kombat, ali rolando agora Quem que tá lá na final, terror? É o Liu Kang e a Sakura Nossa Nossa, nossa, nossa Tá difícil Vamos acabar logo antes que abre a câmera Bom, galera Se você quer falar com a gente Manda com a hashtag RUE3 Vai tá escrito aí no vídeo Em qualquer rede social Deixa um gostei nesse vídeo E entra nos três canais que estão na descrição Que é o meu Do Terror O do Patife Vocês estão no da Fatality Tamo junto Mídia A dois, a dois, mídia A quatro, zero, mídia Aqui, ó Zero, quatro, mídia A quatro bolinhas Quatro bolinhas Bola, não, acabou Acabou o cenário E um abraço Leam a Bíblia Tamo junto E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau